O que é medicina legal não é pra quem quer, é pra quem pode. Márcio Cardoso é médico legista há 30 anos, né? 30 anos. Pode chamar de Marcinho? Pode. Porque todo mundo chama ele de Marcinho. Todos os meus alunos me chamam assim. Então eu vou chamar de Marcinho também. Marcinho, eu te chamei pra conversar porque, gente, eu tenho uma curiosidade imensa e eu acho que a maioria das pessoas tem sobre essa profissão de legista, né? O que é o trabalho do legista? Vamos começar do básico. Toda vez que a gente tiver um crime, um delito, e ele deixar uma prova material, essa prova material tem que ser alvo de exame pericial. E quando a prova material se assenta no corpo humano, quem vai examinar é o médico legista. Então o médico legista, o que ele faz? As perícias que envolvem o corpo humano. Tanto no vivo quanto no morto? Quanto no morto, é. A medicina legal, as pessoas têm uma curiosidade muito grande porque acham que a medicina legal é só o cadáver. E a morte, o cadáver, ela mexe muito com as pessoas. Mexe. Porque aquilo que a gente desconhece, não sabe o que vai ser, né? Isso gera uma curiosidade muito grande. Como é que é trabalhar com o cadáver? No início da sua carreira, você não assustou? Porque a gente tem um medo, né? É tão desconhecido pra gente. O legista costuma brincar assim. Ele sabe tudo, resolve tudo, mas muito tarde. Mas assim, como que a gente é por dentro? As pessoas por dentro, todas são iguais. Então a pessoa que acha que é melhor do que a outra, que é mais bonita, que é mais feia, nós todos nos separamos por dentro, somos iguais. E mais ainda. E todos nós, iguais por dentro, estamos cheios de fezes no intestino, no grosso nosso. É verdade. Então todos estamos enfesados. Então não tem ninguém melhor do que ninguém. E como que é o exame no cadáver? Como que se olha a origem da causa de uma morte? Como que se abre? Como é que é o exame? A gente chama o exame de autópsia. Autópsia. Ele começa pela roupa, pelo que se cerca o cadáver. A veste permite que os familiares... Você estava com uma calça assim, uma camisa assim, tinha um cinto. Então a gente faz esse exame externo. Então depois que você fez esse exame externo, você vai fazer o exame das lesões externas que o corpo apresenta. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que tenha morrido porque injetou uma adivinada droga, e ele vai tendo no corpo dele apenas uma ferida pontiforme, que é o orifício da entrada da agulha. Então o exame é muito cuidadoso. Então faça esse exame, descreve as características do corpo, estatura, a cor da pele. Tendo feito isso, você passa para o exame interno do cadáver. Então abre-se o crânio, abre-se a região anterior do pescoço, a região torácica, abdominal, pélvica. E aí vai procurar examinar e descrever todos os achados que você tem ali. Se eu não vou encontrando nada no exame, eu vou aprofundando nesse exame. Porque para eu chegar à conclusão que eu não consegui definir a causa da morte, eu tenho que esgotar uma série de coisas. Olha que legal a diferença do quadril, né? Do homem e do homem. Aqui, o do homem é bem mais estreito, né? Você pode fazer assim, o homem é assim, na mulher você faz assim. Na mulher é esse aqui, né? Isso. Olha a diferença, né? Bem aberto. Porque isso aqui vai permitir a passagem do feto durante o parto vaginal. Para mim, a morte é sentimento de vivo. Quem sente a morte é o vivo. E o que para mim é morrer? É você perder de forma irreversível aquela pessoa que você gosta. Dentro do trabalho meu, que é uma coisa puramente técnica. Mas aí, dentro do meu trabalho, eu tenho que me policiar. Isso eu faço a minha vida inteira. É para não banalizar a morte. Aquela morte que é técnica para mim, porque eu não tenho vínculo afetivo com o que eu examinei, para outros tem. Então, eu não posso banalizar a morte, porque eu estaria banalizando a dor de quem perdeu aquelas pessoas. Quantas pessoas mortas você já viu na vida? Ah, não sei. Nunca contei. Nunca contei. Agora, eu não gosto de ir em velório. Não? Não. Por quê? Eu não, porque eu gosto de lembrar das pessoas que nós tivamos vivos. Quando eu vou nos velórios, eu não vou lá ver o caixão, não. Mas tem também a tal da exumação, né? Tem. A exumação é uma etapa que vai anteceder a autópsia. Humus é terra. Exumare é tirar do humus. É desenterrar o corpo. Aí o cadáver chega putrefado. É assim que fala? É. Aí, normalmente, vai depender do tempo transcorrendo da morte. Mas ele vai estar invariavelmente em putrefação. Não sei que tenha sido fixado por uma substância, alguma coisa. E estando podre, né? A putrefação é um fenômeno que destrói o corpo. Então, ele vai começar a dissolver os tecidos. Ele vai mudar a cor. O cadáver vai aumentar de volume. Vai ficar inchado. Os tecidos vão dissolvendo. E a última etapa da putrefação é a transformação daquilo tudo, da parte mole, né? De composta e restar os ossos. Olha o que eu aprendi aqui. Essa linha, né? Entre os ossos do crã. Quanto mais firme ela está, mais jovem a pessoa é. Não é isso? Quanto mais evidente, é mais jovem. Aí, a gente vê aqui o crânio de um feto, né? Como é que ela está bem separadinha. Isso aqui que é a muleira? É. São as fontanelas, ou fortículos. Que o povo chama de muleira. O osso, ele nunca desaparece. Desaparece também. Mas ele demora muito. Mais de 50 anos. Quanto mais antigo, mais fede? Não. A fase pior é a fase gasosa. É o cheiro de ovo podre. Que é o hidrogênio, sulfurado, que é o gás. Pode gerar barulhos, arroto, flatulência. Tudo isso, né? Claro que não é um fenômeno vital, né? Por causa da produção dos gases das bactérias que estão destruindo o corpo. Esse deve ser o exame mais vício. Mais comum. É, porque ele causa repulsa ao exame. E não só pelo odor, né? Mas é porque, à medida que a putrefação vai ocorrendo, os tecidos vão destruindo e as lesões desaparecem. Um médico novato que está chegando nessa área, eu imagino que para se adaptar a lidar com a morte diariamente, as pessoas sofrem também? Sim, tem médico que chora. E o sofrimento começa lá nos primórdios do curso médico. Porque o IML é o final. Lá é o fim. Você não vai esperar encontrar na medicina legal coisas boas no dia a dia. Você vai encontrar as mazelas da vida. É a violência sexual praticada dentro da família, contra a criança. São os crimes mais hediondos que a gente vê aí, que a gente não imagina que possa acontecer. Matar uma pessoa, amputar a genitália. Esse tipo de coisa que a gente costuma ver. Então, é realmente muito penoso. Existe um aprendizado, um treinamento. A pessoa não entra de uma vez naquele ambiente, né? Agora, por outro lado, como vocês, legistas, lidam com os piores crimes? Vocês ficam medrosos também? Medo de sair na rua? Medo da sociedade? Não, eu sou muito preocupado. Aí a minha filha fala que eu fico com a Isabela. Fala assim, pai, você fica pondo medo na gente. Mas para o sinal, fecha o vidro. Carro não é tanque de proteção. Não é esses blindados, né? Então, assim, a violência está aí. Então, ela gera, não digo medo, mas assim, você fica mais cuidadoso no dia a dia. Porque a violência é muito grande. A importância da profissão de vocês, assim, para ajudar a resolver crime. Isso. A dar um consolo para a família que vai entender. Nesse caso, assim, em que momento que você se sente? Nossa, que legal. Você tem uma expectativa da família, que é aquela família que tem uma pessoa desaparecida. Eu acho o pior de tudo. Então, a pessoa saiu de casa para trabalhar e não voltou mais. E isso nós temos casos que tem anos que a pessoa está sumida, desaparecida. A família, quando a pessoa morre, o sepultamento é um fato social, mas que ele marca o término daquela vida. Quer dizer, ali agora vai viver o luto e a pessoa vai recomeçar de novo a partir dali. Eu acho que o valor social da medicina legal é muito grande. Muito mais do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que no meio que eu estou fazendo isso, eu estou ajudando as pessoas. Outra coisa legal que deve ser para vocês é resolver crime, né? Ajudar. Isso também é muito interessante. Quais exemplos? Na medida que você dá a causa da morte, você consegue definir antes de que a pessoa morreu, isso ajuda muito. Houve uns anos atrás, eu não sei bem te dizer quanto que foi, mas que tinha um serial killer matando várias pessoas, várias mulheres. E a maneira que ele matava era uma maneira muito peculiar, porque ele estrangulava as pessoas, usava o próprio cadastro dos tênis, da roupa, do sapato da pessoa, né? E aí a gente tinha a oportunidade de examinar os cadáveres, né? Que foram se repetindo e perceber que essa modalidade da morte, o mecanismo da morte se repetia. E muitas vezes nós conseguimos descobrir isso em cadáveres que já estavam em decomposição. E acontece também de, às vezes, a família falar, ah, meu filho se suicidou, aí vai para o Instituto Médico Legal e descobre que é um crime, que não foi um suicídio. E isso também pode acontecer. Isso pode também acontecer. Então por isso é importante examinar os corpos. Como é que você faz para ser uma pessoa tão positiva e alegre, lidando com tanta tragédia? Eu acho o seguinte, quando você lida com a dor e com a morte, você passa a valorizar o dia a dia, os momentos que a gente tem, né? Porque nós estamos aqui juntos, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então aquelas pessoas que desconhecem isso, acham que elas se julgam super-heróis e acham que não vai morrer nunca. E o achar que não vai morrer nunca, às vezes, gera expectativa na vida da pessoa de querer acumular patrimônio, de querer ter alguma coisa, de achar que amanhã ele vai ter aquilo de volta. A gente não leva nada. Você acha que as pessoas precisam falar mais sobre a morte? Lembrar da morte? Eu acho que sim. Eu acho que ela tem que ser vista com naturalidade. Tem que desmistificar, né? Porque todos vamos morrer. Não tem jeito. Então as pessoas têm que conviver com isso. E para quem tem medo de cadáver, o que você pode falar para essa pessoa? Não tem perigo nenhum, não. Ele não vai fazer mal, não tem que ter medo dos vivos. É isso mesmo. Tem que ter medo de quem está vivo, né? Morto não faz mal a ninguém, não. A pessoa fala assim comigo. Nossa, eu nunca teria coragem de mexer com o cadáver. Mas aí eu posso dizer para você. Eu não tenho coragem de subir no telhado, porque eu tenho medo de altura. Pronto. Então vamos dar uma volta aqui para você mostrar algumas coisas? Algumas curiosidades? Dá para a gente ver um corpo aí? Um corpo sintético? Uns pedaços? Dá para ver aqui, você só pensa. Você quer ir embaixo do cadáver? Filma o cadáver. Filma não vai poder, né? Não, não vai dar essa situação. Mas em off eu vou querer ver. Tá, eu te mostro. Você me mostra o cadáver? Eu quero nunca ver. Vamos ver, né? Então tá, então vamos lá. Obrigada, né Marcinha? Dá tchau. Fala aí, a volta e senta de novo. Só para você dar um tchau aqui para o pessoal. Obrigada, viu? Foi um prazer. Igualmente. Vamos lá.